Nasceu sem saber porque nasceu Por que brincou Sorriu sem saber por que sorriu Cantou sem saber por que cantou Homem zero Pior quem deram Se um dia soubesse o que é tristeza Veria na lua tanta beleza Chorava do amor que nunca deu Chorava do tempo que perdeu Saberia ainda o que é amor Quando soube foi tarde Morrer Poda o Itaú Poda o Itaú Nasceu sem saber por que Que nasceu Brincou sem saber por que brincou Sorriu sem saber por que sorriu Cantou sem saber por que cantou Homem zero Pior quem deram Se um dia soubesse o que é tristeza Veria na lua tanta beleza Chorava do amor que nunca deu Chorava do tempo que perdeu Saberia então o que é amor Quando soube foi tarde Amém.